Passarela Toca mais um, que essa é boa demais Toca mais um, toca mais um Quanto mais toca a galera pede mais um O sofoneiro toca, 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 toca sem parar E a galera dança, 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 dança Até o dia clarear E o sofoneiro toca, toca, toca E a galera dança, 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 dança Dança até o dia variar Passarela Joga pra cima, meu irmão Sacode a poeira O balançado que é bom, passarela toca agora Pra você dançar, mexendo o corpo de moda O balançado que é bom, passarela toca A galera dança, a galera grita Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, que essa é boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca, a galera pede mais O sofoneiro toca, 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 toca Toca, 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 toca sem par E a galera dança, 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 dança Dança até o dia variar O sofoneiro toca, 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 toca Toca, toca, toca sem parar E a galera dança, 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 dança Dança até o dia variar O sofoneiro toca, 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 meu irmão Toca, 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 toca E a galera dança, dança, dança Dança, dança até o dia variar Passarela 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 Simbora meu rei, olha a onda Rai Luque aí Passarela, passarela Estudei bastante, estudei bastante Passei no vestibular e também na faculdade Agora eu sou, eu sou engenheiro Passei na profissão pra ganhar muito dinheiro Eu vou comprar uma Rai Luque toda equipada Pra dar cabalinho de pau pelas ruas da cidade Eu vou comprar uma Rai Luque toda equipada Pra dar cabalinho de pau pelas ruas da cidade Engenheiro, engenheiro Eita, nossa! Olha o engenheiro aí, meu rei! Estudei bastante, estudei bastante Passei no vestibular e também na faculdade Agora eu sou, eu sou engenheiro Eu passei na profissão, vou ganhar muito dinheiro Eu vou comprar uma Rai Luque toda equipada Passei no vestibular e também na faculdade Passei no vestibular e também na faculdade Passei no vestibular e também na faculdade Eu vou comprar uma Rai Luque toda equipada Pra dar cabalinho de pau pelas ruas da cidade Passei no vestibular e também na faculdade Passei no vestibular e também na faculdade Passei no vestibular e também na faculdade Vou ganhar muito dinheiro Vou comprar uma Rai Luque toda equipada Pra dar cabalinho de pau pelas ruas da cidade Eu vou comprar uma Rai Luque toda equipada Pra dar cabalinho de pau pelas ruas da cidade Passei no vestibular e também na faculdade Passei no vestibular e também na faculdade Passei no vestibular e também na faculdade E o implicante do forró está na boca da galera Um ponto oito do teclado Mete o dedo passarela E o pancadão do teclado Está com todas as patricinhas E o pancadão do teclado Está com o primói do boné O primói do boné Que vira o boné Que vira o boné E o boné na cabeça O primói do boné Que droga o boné Que droga o boné E o boné nos olhos O primói do boné Que vira o boné Que vira o boné E o boné na cabeça O primói do boné Que droga o boné Que droga o boné e o boné nos roi Tira o boné, bota o boné Tira o boné e bota o boné E o implicante do forró está na boca da galera 1.8 do teclado, mete o dedo passarela E o bancadão do teclado está com todas patricinha E o bancadão do teclado está com o prebó e do boné E o prebó e do boné que vira o boné Que vira o boné e o boné na cabeça O prebó e do boné que trova o boné Que trova o boné e o boné nos roi Depois do boné que vira o boné Que vira o boné e o boné na cabeça O prebó e do boné que trova o boné Que trova o boné e o boné nos roi Depois do mulher vira o mato É isso aí meu filho Vamos trova o boné Simbora meu rei Olha até o bucho ainda dançando hein Passarela mix Eu já testei e foi provado Tá estourado e nos paredão dos carros Tá estourado e por onde passa toca Tá estourado o som do passarela Tá estourado e foi provado Tá estourado e nos paredão dos carros Tá estourado e por onde passa toca Tá estourado o som do passarela vai Tá estourado em Salvador, manhinha Tá estourado em Porto Alegate Tá estourado em Minas Gerais, uai Tá estourado em São Paulo, aí mano Tá estourado em Salvador, manhinha Tá estourado em Porto Alegate Tá estourado em Minas Gerais, uai Tá estourado em São Paulo, aí mano Tá exorado A dança do Dubai 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 Valeu wei, sou meu patrocinador Eu já testei e foi provado, tá estourado e nos paredão dos carros Tá estourado e por onde passa toca, tá estourado o som do passarela Tá estourado e por onde passa toca, tá estourado o som do passarela A dança do tum tum Robert Sturz, Pontes Claros, Brasil A dança do tum tum A dança do tum tum A dança do tum tum Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando fozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando fozinho Passarela Mix Escore na parede com meu som não derrubar Tá todo mundo per dançando na frente do bar Escore na parede com meu som não derrubar Tá todo mundo per dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Ainda levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Ainda levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando fozinho 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 Escore na parede com meu som não derrubar Tá todo mundo per dançando na frente do bar Escore na parede com meu som não derrubar Tá todo mundo per dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Ainda levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Ainda levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando fozinho Bebim, bebim, bebim Rumendo água e dançando forrozinho Bebim, bebim, bebim Rumendo água e dançando forrozinho Bebim, bebim, bebim Rumendo água e dançando forrozinho Simbora, meu rei, vem dançar forro com passarela Passarela Mix Meu ex-amor, se não pude de muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chove Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passa comigo o final de semana Em uma cabana pesam meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como o geólogo do seu coração Deixa que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faça o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afé Do seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Isso é bom demais, menino Te dá meu corpo pra que ser teu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Passarela Mix Opa, essa é pra balançar É pra dançar a terra é ganhar, meu filho Simbora! Eu tô no clima e escute o batidão Tá tocando no Brasil e toda a região Distrito Federal, Vião e Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso Tocantins, a galera é demais Só não posso esquecer Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Ai, 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 olha o swinga das perigadas Tá dançando, olha só o rebolado Ai, ai, olha o swinga Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Ai, ai, olha o swinga das perigadas Tá dançando, olha só o rebolado Ai, ai, olha o swinga Falei, 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 falei moçada A e falei, falei moçada Bota panetã, toca meu forró até o dia amanhecer Passarela Mix Robert Estúdios Montes Claros Brasil Eu fui no camarote com o DJ para tocar Uma batida bem fanática, o DJ chega a pirar Quando vi o porradão, logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já pirou? Faz o tchá-tchá com a mão, faz o tchá-tchá com o pé Faz o tchá-tchá com o pé Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro ladinho mexer Aí pro outro lado, senti a sensação Mas pra ficar gostoso, só descendo até o chão Eu fui no camarote com o DJ para tocar Uma batida bem frenética, o DJ chega a pirar Quando vi o porradão, logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já pirou? Faz o tchá-tchá com a mão, faz o tchá-tchá com o pé Isso é passarela, meu filho Aqui a pancada é segura, viu? Robert Estúbios Montes Claros Brasil Essa é pra se apaixonar Barzarela Com o mix Simbora vai Valeu a galera de Cromagol, aquele abraço Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num peco sem saída Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Por favor não implora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Ei, Dona Essa é pra se apaixonar Olha o bucho dançando aí, gente Estou indo embora Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num peco sem saída Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Por favor não implora Estou indo embora agora Por favor não implora O que? Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Música 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 Alô Cleis, segura lá meu filho Seja facado meu rei Playboy do boneco Passarela mix Ele misturou Esse pancadão Chamou DJ Boyu Toda galera sai do chão Olha os payboys Não deu bola e não Já saiu foi rebolando Com o Boyu e o pancadão Gatinha se abrindo Toda assanhada A gente tá no meio Pra comandar a mulherada Tome, 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 tome Pancadão Junto com a passarela A galera sai do chão Tome, 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 tome Mulherada Vem de frente, vem de banda Vem curtir essa pancada Tome, 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 tome Pancadão Junto com a passarela A galera sai do chão Ele misturou esse pancadão Esse pancadão Chamou DJ Boyu Toda galera sai do chão Olha os payboys Não deu bola e não Já saiu foi rebolando Com o Boyu e o pancadão Gatinha se abrindo Toda assanhada A gente tá no meio Pra comandar a mulherada Tome, 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 tome Pancadão Junto com a passarela A galera sai do chão Tome, 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 tome Mulherada Vem de frente, vem de banda Vem curtir essa pancada Tome, 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 tome Pancadão Junto com a passarela A galera sai do chão Tome, 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 tome Mulherada Vem de frente, vem de banda Vem curtir essa pancada Vá, vá E o safoneiro e doido Isso é passarela, meu irmão E o telefone é 9949 9251 É 38 Essa é pra se apaixonar comigo Passarada mix ao vivo Passarela mix É melhor ainda Quero seu amor agora Não há saudade Depois Depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Exceto que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar E agora quer ouvir comigo Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes Do nosso amor Só pra apaixonar Meu filho Quero seu amor agora Não há saudade Não há saudade Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar Caminhar na mesma direção Exceto que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Oh yes O nosso amor Oh yes Oh yes Essa vai pros casais românticos Essa é mais uma Passarela Mix Pra você se apaixonar Passarela Mix Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Que estou sofrendo Amando você Diz o que é que eu faço Tira-me dessa solidão E machuca demais E machuca demais E que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim Me manda um torpede Dizendo que não vai me deixar E talvez percebi E talvez percebi Que me ama E vive a sonhar Sei que fiquei Sei que errei Me dá uma satisfação Agora pode esquecer O que passou Isso tudo é amor Liga pra mim Me manda um torpede Dizendo que não vai me deixar E também percebi Que me ama E vive a sonhar Sei que fiquei Sei que errei Me dá uma satisfação Agora pode esquecer O que passou Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim Liga pra mim Beleza galera Esse é o Pancadão Dançante Passarela Mix Simbora galera Isso é Banda Passarela Mix Juntamente com Estúdios Robert É sucesso meu rei Vem se apaixonar comigo Passarela Mix Aqui sentado nesta mesa Só o copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos sonhos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De todos nossos sonhos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Valeu galera A equipagem Aquele abraço E a culpa é sua 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 Amém.